É uma boa derrapada, meu Caçador do Tchão Carreira e Carreirinha Mandei fazer uma canoa Um do Preto e Baratá Dois lembram de Guarantá E um varejão de Caixão Ai, ai, ai O aboio no pé do Marroco Jogo na roupa de Pará É uma vela de cachorro, um marinho e a caixada A sua especialidade Corrienta e capital Ai, ai, ai Sorta o cachorro do Rai Vai arrebentando na Quara Eu tenho uma vela de cheira De qualidade bem rara É uma dois cano truxa Café pra chão me lavar Ai, ai, ai Cantar e tarar no mar Na hora que ela dispara Eu tenho uma vela de cachorro, um marinho e a caixada Eu tenho uma vela de cachorro, um marinho e a caixada Ai, ai, ai A bicha pra chegar na ar É só me dar lá na mar Com o couro eu transo, um laço Cabeçada e leve as cá A carne é um vento no assunto Mas pro gasto nós separa Eu tenho uma vela de cachorro, um marinho e a caixada Ai, ai Também faço Deus para a glória Cantar e vencer o atalho Amém 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 Amém